Vamos lá com o Raí Lima mostrando a imagem pra gente neste momento. Raí, vamos ver como é que tá. Curitiba aqui do lado de fora. Estamos lá na Avenida das Torres. A ponte estalhada sendo mostrada pra você aqui na tela da RIC TV Record. Tem gente que não gosta. Eu acho bonita a ponte estalhada. Não precisava ser estalhada. Podia ser de qualquer outro jeito. Mas já que fizeram, pelo menos ela ficou bonita. O sol vai aparecendo aqui em Curitiba, mas a previsão hoje é de dia nublado, podendo ter chuva a qualquer momento. A temperatura agora é de 15 graus. Roda pra onde nós vamos neste momento? Vamos pra Londrina? Londrina, tá com 18 graus no amanhecer. Imagens feitas ainda há pouco pelo nosso negrafista, o David Angelus. Bonito. Mais uma vez o amanhecer no norte do estado do Paraná. Vamos pra onde agora? Vamos pra Cascavel? As Torres Gêmeas aí aparecendo. Tempo limpo no oeste do estado. Temperatura deve subir bastante, deve dobrar. Deve chegar a 32 graus, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu. Maringá. O dia já vai amanhecendo também com bastante calor. A temperatura agora está na casa dos 19 graus. Vamos pra Foz do Iguaçu? Rapidinho. Foz do Iguaçu tá com temperatura de 21 graus neste momento. Vai subir bastante a temperatura aí. Muito calor. Vamos pra Matinhos? Vamos lá, pra praia. Vamos lá. Tem gente caminhando ali. Novembro tá chegando. Fim de ano se aproximando. Já tem gente entrando em férias. E aí a praia só faz assim, ó. Lota. Lota. Você vai ver quando a gente mostrar em dezembro aqui essas imagens ao amanhecer. Temperatura de 19 graus. Nós podemos ter chuva no litoral do estado do Paraná. Ponta Leste do estado. Curitiba, região metropolitana e litoral. Senhor Almir Alves, diga lá o que o senhor deseja nesta manhã de quinta-feira. Bom dia. Olá, Riva. Tudo bem? Então, em passeio a Praia Mansa aqui, tem um pequeno pessoal que quer te fazer uma pergunta. Olha só. Riva! Riva! Abraço, meu nobre amigo. Até mais. Tchau. Rapaz, que felicidade saber do sucesso do Paraná no ar aí no litoral do estado do Paraná. São pessoas que estão participando de um encontro diferente lá no litoral. Deixa eu só pegar o nome aqui certinho, tá? São pessoas que estão participando de um encontro de idosos, um congresso de idosos. 270 pessoas que nos acompanham neste momento. Aliás, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês e queiramos nós chegar nessa disposição aí na melhor idade. Tá bom? Como fica o tempo hoje? Vou contar pra vocês agora. Vamos pra lá? Vamos pro litoral do estado do Paraná primeiro. A gente sempre começa a pegar o nosso mapinha aqui pelo leste do nosso estado. Temperatura hoje entre 19 e 27 graus. Vai estar calor. E isso traz um pouquinho de chuva, tá? Curitiba chega a 25. O mesmo acontecendo. Aqui onde você tá vendo sol entre nuvens, pode ter chuvisqueiro no fim da tarde, comecinho da noite. Sol lá em Foz. Começou com 19, vai a 32. O sol brilha durante todo o dia. Não tem nada de chuva forte marcado pro Paraná pra hoje. Legal? Vamos pros aeroportos rapidinho pra você poder sair de casa bem preparado aí. Os aeroportos do estado, os principais Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e também Ponta Grossa, todos abertos pra pouso e decolagens. Funcionando normalmente nesse comecinho de manhã.